Fala pessoal, eu sou Abimael Oliveira e esse é o nosso resumo da semana. Começamos com a bola toda, nesse lindo cenário que é a nossa aula Meira Rio. Com uma plateia animadíssima, por aqui passaram e jogaram mais de 60 atletas das mais variadas cidades, na primeira Copa Cipó de Futebol. Ainda no apoio ao esporte, o nosso 7 de setembro foi bem movimentado, com um café da manhã para o evento Pedal Solidário, aqui na piscina do grande hotel e teve arrecadação de alimentos para as famílias mais carentes do nosso município. Em seguida, tivemos o hasteamento da bandeira, aqui em frente ao prédio da prefeitura, ao som da nossa fila harmônica. Logo após, saíram andando para o bairro 13 de maio, onde foi inaugurado o calçamento de diversas ruas. Voltando à praça Juracir Magalhães, o prefeito e o vice ainda participaram de uma roda de capoeira, organizada pelo capoeirista Geninho. E para fecharmos com chave de ouro, vamos falar do trezenário da Igreja Católica. Foram 13 dias de festa. Esse evento, que foi apoiado pela prefeitura, terminou na quarta-feira, com uma linda prostituição que andou por quase toda a cidade. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, para ficar por dentro de todas as ações realizadas pela prefeitura, que está sempre a serviço do povo. Legenda Adriana Zanotto